E hoje foi a última sessão plenária de Rodrigo Janot como Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Ele se despediu ao fim da sessão. Tive a honra de ver consolidado definitivamente o poder investigatório do Ministério Público e de presenciar o corajoso golpe desferido por esse colegiado contra a crônica impunidade que castiga impiedosamente nossa sociedade. Não poderia me furtar a testemunhar publicamente a retidão dessa casa na condução do processo jurídico criminal mais complexo e delicado que o país já vivenciou. Nos momentos cruciais do fenômeno que se convencionou chamar de Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal foi firme, respeitou as leis e a Constituição, mas não se acovardou sob o palio, muitas vezes confortável, da pseudo-prudência ou da literalidade pedestre das normas em que facilmente se escondem a pusilanimidade e os interesses vis. Essa corte tem desempenhado o papel de esteio da estabilidade institucional e democrática e esse papel para a tranquilidade de todos nós brasileiros vem sendo cumprido com a excelência que se poderia esperar dessa vetusta e honrada casa. Deixo minha contribuição e sigo agora para o meu destino inexorável porque os homens são atores ligeiros e fugazes da grande história da humanidade. Outros seguirão do ponto em que parei e certamente avançarão ainda mais no aperfeiçoamento institucional e democrático do Ministério Público e do nosso país. Nós desejamos que V. Exª tenha uma ótima, nessa nova fase, perspectiva, realizações e o Ministério Público continuará, tenho certeza, a cumprir a missão que é tão importante que foi entregue pela Constituição de 1988 de uma forma muito especial. O Poder Judiciário e este Supremo Tribunal Federal, como bem disse V. Exª do Ministério Público, também digo do Supremo Tribunal e do Poder Judiciário. Não deixará em desvalio os direitos dos cidadãos brasileiros que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições.